para se trabalhar. Além de, claro, a questão do treinamento não supervisionado, que por si só já coloca uma restrição bem forte no que você pode justamente extrair, a necessidade de ter um ferramental mais poderoso para extrair a informação que você precisa. Aqui foram só exemplos, como falei, de aplicações, são três exemplos de aplicações, mas existem outros cenários, existem trabalhos que estudam justamente você usar ITL para classificação de padrões, você construir classificadores com base em critérios ou a minimitropia do erro, para fazer regressão, aproximação de funções, preedição também, você tem esse tipo de aplicação. Além disso, você tem o critério de maximização da informação mútua, ao invés da minimização, por exemplo, tem uso do problema também de separação cegra de fontes, e em projeto de rede de learning, você tem a construção das camadas intermediárias de uma rede profunda, você pode usar como estratégia não supervisionada a maximização da informação mútua entre os dados dessas camadas, então vale, certamente, para quem se interessar, recomendo aí o conjunto de referências iniciais, acho que esse trabalho de 2006 é bem interessante, é um trabalho que tem uma apresentação mais didática, vamos dizer assim, para quem nunca ouviu falar sobre o tema, ele quer se interessar, se interar um pouquinho, o livro do professor Críncipe, acho que também é uma boa referência, embora, como eu falei, ele vá e se concentre ali na abordagem por entropia de remílio e tudo mais, mas ele tem lá conceitos e informações, algoritmos, técnicas, bastante importantes para esse assunto, e apresenta outras medidas, outros critérios que o ITL tem, que não foram mencionados aqui, mas que foram desenvolvidos, que estão muito em volta, por exemplo, a corretopia, que é uma medida criada a partir da pesquisa do professor do grupo, do professor Críncipe, e aí, puxando um pouco a certinha, tem esses dois trabalhos recentemente publicados, de minha autonomia e de colegas aqui, amigos do SPCOM, nos quais, nesses dois trabalhos, a gente também tenta dar a nossa humilde contribuição aí, nessa visão, vamos dizer assim, um pouco mais abrangente do que é a ITL, falando um pouco das questões de conceitos iniciais, também dando exemplos de aplicações. Bem, então, gente, agradeço por mais e mais vezes, é uma honra ter recebido o convite para fazer essa apresentação aqui para vocês, só deixo essa frase aí do Faiman, que acho que é importante, como homenagem ao Shannon, esse evento tão bacana, em que ele justamente cita, na opinião deles, os dois engenheiros que mais contribuíram aí para a matemática, para a física teórica, o Claude Shannon e o Seth Cardone, curiosamente, os dois olhando para a entropia, né, só que com interpretações distintas ali, né, mas que certamente se cruzam, né, se relacionam. Então, tô perto, claro, a dúvida, as perguntas aí, mais uma vez, muito obrigado. Daniel, é, duas perguntas, no caso de fontes com variáveis dependentes, você tinha, uma das coisas era a sua independência entre as amostras, né, no caso quando há dependência e também no caso de fontes não estacionárias, que é a coisa que você tratava. É, no caso de variáveis dependentes, há também critérios como justamente a correntopia, a função de autocorrentopia, e do mesmo jeito que existe a função de autocorrelação, existe uma medida chamada de função de autocorrentopia, que é baseada, ela parte da ideia da entropia quadrática e funciona como uma medida de correlação do linear, vamos dizer assim. E essa função tem sido muito explorada desse contexto, assim, de você justamente tentar usar aí a dependência das amostras como uma, vamos dizer assim, uma assinatura do sinal que você tenta replicar. Então, no caso da desconvolução, por exemplo, você, tudo bem, você não conhece o sinal, mas você conhece, por exemplo, a função de autocorrentopia, aí você tenta fazer um casamento, escolher o filtro para ajustar isso. Mas além desse, no caso da função de autocorrentopia, você pode também estudar a taxa de informação mútua, que tem trabalhos de ICA, que exploram agora justamente fontes que têm dependência, e aí você tenta usar, não mais a informação mútua entre as variáveis num dado instante, mas sim a taxa de informação curta delas, fazer estimadores para ela, e aí também resolver o problema. Fonte não estacionária. Assim, no caso de não estacionalidade, eu, olha, eu não conheço, assim, em termos de estimador, eu não conheço estimadores que devem isso em conta, por enquanto. Mas o que eu já vi, assim, é que existem trabalhos, principalmente os trabalhos que constroem os algoritmos adaptativos, não os, vamos dizer assim, no treinamento offline, que eles, existem vários algoritmos, lá do princípio derivou várias técnicas, que tentam trabalhar com algoritmos adaptativos, com fator de memória, com janelas, para, pelo menos, levar em conta, né, assim, essa questão, essa possível questão de não estacionalidade, aí, fazer, né, ter uma capacidade de um tracking, aí, do sinal. Então, na parte da estimação, assim, em geral, o que eu vi, assim, é, assim, olha, finge que, finge que é estacionário e o estimador é esse. Aí, na hora do algoritmo, você faz, né, aproximação, ah, mas, o algoritmo, ele é um algoritmo adaptativo e eu só vou considerar uma janela de tantas amostras aqui. E aí, eu faço o passo, por base nessa janela. E, assim, tem que ser visto. Muito obrigado. Não, não, não. Mas eu estou matando, só tem vontade. Não, nem. Novo a mais, inclusive, então, agradeço a todos pela participação. Ao professor Daniel, muito obrigado. Agora, teremos um rápido, por exemplo, que eu vou ter seguido a uma discussão sobre TV e informação. Tem vontade. Obrigado.